Na pizzaria da Dalila é confeccionado o mesmo número de pizzas todos os dias. O funcionamento diário do forno custa 8 euros e os ingredientes usados têm o custo de 1,5 euros por pizza, ou 1,5 euro por pizza. A dada altura, o preço dos ingredientes subiu, passando a corresponder ao custo de 2 euros por pizza. A Dalila fez alguns cálculos e percebeu que, para que o custo da confeção de 1 pizza se mantenha, ela terá de fazer mais 8 pizzas por dia. Escreve uma equação que permita determinar o número de pizzas que a Dalila confeccionava antes da subida do preço dos ingredientes. Usa P para representar o número de pizzas. Muito bem! Então, antes do aumento do preço dos ingredientes, a Dalila confeccionava P pizzas. E por cada uma dessas pizzas, ela gastava 1,5 euro em ingredientes, tendo por isso um gasto de 1,5 vezes P. Além disso, tinha um custo adicional pelo funcionamento do forno, que é de 8 euros por dia. Portanto, mais 8 euros. Esta expressão 1,5P mais 8 dá-nos o custo correspondente à confeção de P pizzas antes do aumento dos preços. Como aquilo que nos interessa comparar antes e depois do aumento de preços é o custo de 1 pizza, falta-nos dividir este valor por P. Dividindo o custo de confeção de todas as pizzas pelo número de pizzas feitas, ficamos com o custo da confeção de 1 pizza. E depois do aumento do preço de ingredientes, o que é que temos? A Dalila diz que tem que fazer mais 8 pizzas por dia do que antes. Ou seja, vai fazer P mais 8. O número de pizzas que já eram feitas antes, mais as 8 pizzas adicionais. Por cada pizza, passa a ter um custo de 2 euros. Temos, por isso, um gasto em ingredientes que será de 2 vezes as P mais 8 pizzas. O custo do funcionamento do forno manteve-se. E continuamos a ter mais 8, mais 8 euros de gasto por dia. Para termos o custo de confeção de 1 pizza com estes preços, vamos dividir por P mais 8, o número de pizzas confeccionadas por dia. Temos, então, o custo da confeção de 1 pizza antes do aumento dos preços dos ingredientes e o custo da confeção de 1 pizza após esse aumento e já considerando que a Dalila vai fazer mais 8 pizzas do que fazia antes. E é-nos dito que estes dois custos são iguais. E temos, assim, uma equação que representa a situação dada. Reparem que aqui os ingredientes são mais caros, mas como foi aumentado o número de pizzas feitas, o custo da utilização do forno vai ser distribuído por um maior número de pizzas, permitindo a tal igualdade de custos que a Dalila pretendia. E pronto! Em termos do que é pedido neste exercício, já terminamos. Escrevemos uma equação que permite determinar o número de pizzas que eram confeccionadas antes do aumento do custo dos ingredientes e usámos P para representar esse valor na equação. Mas já agora, vamos aproveitar que temos esta equação e vamos resolvê-la. Ok, temos então uma equação racional e vamos começar por eliminar os denominadores das expressões que aqui temos. Para deixarmos de ter este P no primeiro membro, vamos multiplicá-lo por P e, claro, fazemos o mesmo no segundo membro. Este P aqui irá anular este aqui e, depois, como também não queremos ter este denominador aqui, vamos multiplicar este membro por P mais 8. E este fator vai anular este denominador. Mas temos também de multiplicar o primeiro membro por um fator igual, P mais 8. E agora com o que é que ficamos? Vamos ver, este P multiplica por 1,5P e ficamos com 1,5P ao quadrado. E o P multiplica também por 8 e ficamos com mais 8P. Depois, o 8 vai multiplicar pelo 1,5P e ficamos com 8 e 4, 12, ficamos com 12P e ficamos com 12P e temos ainda 8 vezes 8, que nos dá 64. A igualdade que tínhamos vai manter-se e aqui talvez seja mais simples desenvolver já este produto primeiro. Vamos ter 2 vezes P, 2P e 2 vezes 8, ou seja, mais 16. Então, no segundo membro, temos este 2P a multiplicar por este P que está cá fora e ficamos com 2P ao quadrado. Depois, o 16 multiplica pelo P e ficamos com mais 16P. Por último, temos um 8 a multiplicar por este P e ficamos com mais 8P. Agora, vamos simplificar as expressões e ficamos no primeiro membro com 1,5P ao quadrado mais 8P mais 12P, ou seja, mais 20P e ainda mais 64, o que é igual a 2P ao quadrado mais 16P mais 8P, que fica 8,614, mais 20 e 4P. Temos ambos os membros simplificados. Vamos agora passar todos os termos não nulos para um dos membros. Tanto pode ser para o primeiro como para o segundo, mas talvez seja mais intuitivo arrumar tudo no primeiro membro. Vamos, por isso, adicionar a ambos os membros os simétricos dos termos que temos no segundo membro. Vamos acrescentar menos 2P ao quadrado e menos 24P. E para que a igualdade se mantenha, fazemos o mesmo no primeiro membro e acrescentar menos 2P ao quadrado menos 24P. Vamos novamente simplificar as expressões obtidas e ficamos com 1,5P ao quadrado menos 2P ao quadrado, que dá menos 0,5P ao quadrado, 20P menos 24P, que fica menos 4P, e ainda este 64, mais 64. No segundo membro ficamos apenas com 0. E agora temos uma equação de segundo grau escrita na forma canónica e, como acontece várias vezes, temos mais do que uma estratégia para avançar. Mas aqui acho que será mais simples recorrermos à fórmula resolvente para equações de segundo grau. Vamos então dizer que P é igual a menos B, e aqui o B é menos 4, portanto, menos menos 4 fica 4, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes A, vezes menos 0,5, vezes o C, vezes 64. Tudo a dividir por 2A, ou seja, por 2 vezes menos 0,5. Isto é equivalente a P igual a 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16, menos 4 vezes menos 0,5 são 2, e 2 vezes 64 são 128. E isto divide por 2 vezes menos 0,5, que é menos 1. Em seguida temos que P é igual a 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16 mais 128, são 6 e 8, são 14, e vai 1, 1 e 2, 3, com 1 de trás 4, e este 1. Temos a raiz quadrada de 144, que é bem simpático. E no denominador temos menos 1. Ora, o que temos aqui? Ficamos a saber que P será igual a 4 mais 12, sobre menos 1, ou P será igual a 4 menos 12, sobre menos 1, de onde ficamos a saber que P será igual a... 4 mais 12 são 16, a dividir por menos 1 ficamos com menos 16, ou P será igual a... 4 menos 12 são menos 8, dividindo por menos 1 dá 8. Agora temos as soluções possíveis para a equação que escrevemos, mas está na altura de recordarmos que tínhamos um contexto. A equação surgia na sequência de uma situação prática e dissemos que P correspondia ao número de pizzas feitas antes do aumento dos preços dos ingredientes. Portanto, se estamos a falar de um número de pizzas confeccionadas, não faz sentido considerarmos esta solução negativa. Isto seria, sei lá, deitar pizzas ao lixo? Não sei, não faz sentido dentro deste problema. Portanto, se quisermos conhecer o número de pizzas feitas diariamente na pizaria da Dalila, antes do aumento dos preços, o único valor, a única solução que faz sentido, é este 8. Antes dos aumentos dos preços, eram confeccionadas 8 pizzas por dia. Depois dos aumentos, ela passou a fazer mais 8 pizzas do que anteriormente, ou seja, passou a fazer 16 pizzas por dia. Antes de terminar este vídeo, quero só chamar a vossa atenção para um detalhe importante. quando estamos a resolver uma equação deste tipo, a partir do momento em que eliminamos algum denominador onde surge a variável, temos sempre de acrescentar uma condição que indique que aquele denominador não pode ser zero, uma vez que não podemos dividir por zero. Sem essa condição, não podemos dizer que as equações com e sem o denominador são equivalentes. Nesta situação em particular, não o fiz porque a equação surgia a partir de um contexto onde essa situação não fazia sentido. Reparem que na primeira expressão, não faria sentido P ser zero, pois isso seria dizer que antes dos aumentos de preços, a Dalila fazia zero pizzas. E na segunda expressão, P mais 8 também não poderia ser zero, porque seria dizer que depois dos aumentos, ela passou a fazer zero pizzas e que antes destes fazia menos 8, o que não faz qualquer sentido neste problema. Noutra situação, se estivéssemos simplesmente a resolver esta equação, teríamos de escrever em cada uma destas linhas as condições P é diferente de zero e P é diferente de menos 8. Mas aqui, essas condições estão garantidas pelo próprio contexto.